O relato do cliente é que o carro não ligava a ventoinha e estava com a luz de injeção acesa. Bora ir para o vídeo. Está ligando a ventoinha, aproximadamente 100 graus. Então eu fiz o teste com a pistola laser, é mais ou menos isso. Está conferindo com o painel, agora desligou a ventoinha, baixou a temperatura no painel também. O que acontece? Agora é frio, esse carro ficou parado, ligado aqui por 20 minutos. Está vendo a temperatura aqui? 90 graus, não é? Isso ali fica muito tempo, mais de 20 minutos, às vezes no 90 graus até ligar a ventoinha. No painel é uma coisa, sempre fica no 90 graus, 20 minutos atrás quase. Só que se passar dali, chegar antes do 130, aí tem algo de errado com o sensor de temperatura, ou se não levantar, ou se passar dali e não ligar a ventoinha. Então a parte da ventoinha está legal, simplesmente porque demora para esquentar. Se estiver andando com o carro daqui no centro e estiver friozinho, nunca vai ligar, nem ida, nem volta. Aproximadamente, com o carro parado, leva uns 20 minutos para ligar a ventoinha. As falhas que apareceram são aquelas ali, tem um sensor da embreagem no pedal aqui, e o catalisador está indicando que ele está inoperante, está ineficiente. Então isso é causa de sonda lambda, combustível ruim ou o próprio catalisador. Ah, então agora eu estou monitorando no modo do scanner ali, para dar uma olhada na sonda lambda. Certo? Mais uma coisa eu já notei, que o teu combustível está a desgraça. Por quê? Porque ele tem, eu não sei se está andando no álcool na gasolina, mas ele está indicando que tem 60% de álcool na gasolina. 60%, tinha que ter 27%. Isso deixa qualquer carro doido. Ah, vamos dar uma olhada aqui na sonda lambda. Na número 1 e na número 2. A B1S2, ela é a pós-catalizador. Ela que faz a detectação ali, se o catalisador está eficiente ou não. Vamos dar uma olhada. As duas também não podem trabalhar iguais, idênticas, né? Elas têm que trabalhar diferente. E vamos dar uma olhada. É, realmente elas estão trabalhando muito igual, muito igual mesmo. Então, o catalisador está ruim mesmo. Mas pode ser o combustível. Mas por enquanto, é o catalisador que está condenado. Elas não trabalham identicamente, assim como elas estão trabalhando agora. A sonda B1S2, ela tem que trabalhar um pouco menos. Para não ler parecido com a sonda 1. A sonda 1 lê o tanto de oxigênio que está sobrando agora no... Da gasolina que está saindo dentro do motor, das explosões. E a sonda 2, ela tem que ler um pouco melhor. Não uma linhagem tão alta assim como essa daqui. Está acompanhando. Então, realmente o catalisador não está legal. Tem alguma coisa errada ali. Se já não arrancaram a cerâmica de dentro do catalisador. Porque está muito idêntico. As sondas estão trabalhando bem. Não tem problema com a sonda lambda. A sonda lambda é tão legal. As velas que poderiam ser um caso a parte. Também tirei. As velas estão muito boas. De duas uma. Ou é combustível ruim demais. Ou o catalisador está ruim. Está legal. Então, vamos estar substituindo ali o sensor da embreagem. Certo? E depois, tu vai trocar o combustível. Botar aditivado num posto bom na Petrobras ali. Ou até uma pódium de repente por um tempo. Para dar uma limpada ali para ver. Infelizmente é isso. Não tem muito o que fazer. Se voltar o problema de novo da injeção. Mostrar que é catalisador. Tem que trocar o catalisador. Mas a princípio desconfio muito desse combustível ali. Eu até vou fazer um procedimento ali para fazer com que o álcool fique perto dos vinte e sete por cento. Vinte e cinco, que é o correto. Porém, se o combustível for muito ruim, ele volta para os sessenta automaticamente. Certo? Aqui o sensor já está noventa e oito grau. Ainda não ligou. Já ligou uma vez a ventoinha. Agora parou já, né? Porque baixou a temperatura. Aí está noventa e nove. Vamos ver. Noventa e nove, cem grau é para ligar. Certo? Vamos monitorar aqui. Ó, ligou. Perfeito. Está noventa e nove grau. Mas tu quer ver uma coisa? O painel é assim mesmo da Volkswagen. Mostra a realidade, ó. É noventa grau. Se passar do noventa um dia, daí tem problema na ventoinha, problema na válvula termostática, na bomba d'água, alguma coisa referente ao vento. A referência do veículo. Ó, desligou de novo. Então, o sensor lá está funcionando. Certo? Isso é para nós ficar parados da situação. Beleza? Olha a quantidade. O carro está ligado mais de meia hora. Olha a quantidade de água e o vapor. que sai desse combustível. O escape está cheio de água e não é junta de cabeçado nem nada. É o combustível muito ruim. Com o carro aquecido desse jeito, não era para jogar tanta água. Então, antes o scanner estava mostrando 60% de álcool na gasolina. E não era verdade, né? Não tem, não existe. A gasolina no Brasil é 27% de álcool. Então, na gasolina tinha 60%. E o álcool tem água, natural. Só que com 60% de álcool na gasolina, vai evaporar muita água. Está ligando a ventoinha de novo, ó. Perfeito. Sistema de refletimento. Mas, contanto com a gasolina tão ruim, vai dar vários defeitos no carro. Vai dar erro na sonda lambda, vai dar erro no catalisador. Vai estragar as velas, vai destruir o escapamento. E assim por diante. Beleza, meu amigo? Então, o negócio é o seguinte. Ficar monitorando ali. Trocar o combustível num posto aditivado. Bota petrobras, alguma coisa assim. Tá bom? Aqui eu fiz o procedimento, está aguentando ainda os 19,6% de álcool. Que eu fiz essa troca ali, através do scanner, né? E tudo perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Só mesmo o sensor de embreagem tem que trocar. Porque senão vai acender a luz de injeção. E as vezes, quando vai pisar na embreagem, o carro demora muito para baixar lenta. Fica com a lenta alta, mesmo que pisa na embreagem, demora para descer. Beleza?